Está na hora de... Reclamar. Bora lá reclamar. Vai-me trazer o livro das reclamações, está bem? Livro de reclamações é um livro. Livro de reclamações é um livro. De reclamações é um livro. Hoje, para reclamar com a proposta de Assunção Cristas, para limitar o número de animais em casa, temos a dona Beleza Guilherme. É verdade, eu venho reclamar com essa doutora Assunção e com o público em geral, porque toda a gente quer expulsar os animais lá de casa. É verdade, mas sabe que a Ministra voltou atrás com a decisão. Sim, mas muito antes disso, já da Ministra, da Agricultura e Coisas, vi com essa conversa, já o público me expulsava um bichano todas as semanas. Está a ver, isto é o quê? Será que ninguém se preocupa com a minha Érica, aquela gatinha, que não pode andar na rua assim, não é? Com o sio. Pois, não pode ser, não é? Mas ela está há 20 anos assim, não? Está há 20 anos com o sio, é verdade. É verdade, há 20 anos que anda com o sio. Aquela gata é muito assanhada, já teve aí não sei quantos gatos, foi para cima de 100. E na Antioquia apanhei em cima de um candeiro e de uma cadeira de jardim, aquilo até foi... Oh, Érico! Larga o microfone do senhor! Agora imagina o que era ter isto aqui fora da casa, não é? Era uma loucura, andava aí com os gatos todos. E que bichos é que tem mais? E já agora eles dão-se bem? Quer dizer, eu tenho a casa sem aviserada. Olha, a minha Sofia, pronto, ainda ontem andava com as garras fora que a minha Débora. Aquilo, a Débora é mais novinha, tem medo e fica-se. Mas, pronto, é uma gata muito dona do seu nariz, sabe? Mas também cuidado com a Débora, aquilo não é para brincadeiras. Só para nós, aquilo é até uma dieta estranha. Aquela gata, não consigo perceber. Não come comida de gatos? Não, é estranho, é uma gata canibal como outros gatos. É uma gata como os gatos. É estranho, mas porquê que a sua Sofia e a Débora se brigam tanto? Olha, ela não sabe, ainda não tinha dito. Então é por causa de um dog argentino que eu tenho lá, meio vesgo, que é o Terry. E elas ficam doidas com ele. Aquilo, as gatas são loucas, não. Deve ser por causa dos musgos, aquilo é um animal muito musculado. É uma coisa, não sei. No outro dia meti a Débora a jantar com o Terry e pronto. Passou o tempo todo a lambra o Terry. Mas aquilo também, quem tem gatos em casa, isso não é novidade, não é? Aqueles gostam muito de se lamber e roçar e tudo. E a Sofia vê aquilo, pronto, ficou logo doida para arrancar o pelo a outra vez. Não fonde, eles são todos amigos. São muito dados. Mas quantos bichanos é que a Dona Beleza tem lá em casa? Olha, para dizer a verdade nem sei. Aquilo é muita confusão, sabe? É os que saem, é os que entram. Aquilo, não faço ideia. São 10, às vezes parecem 15. E depois gostam muito de brincar, às vezes estão escondidos debaixo do edredão. Não é? Depois vês aquilo a mexer. Ui, 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 ui. Então, mas o que é isso? Os meninos estão a fazer aí debaixo. Uma vez ou um, tenho lá um bichano que é o João, até me disse. Qual debaixo? Sou a Dona Beleza. Eu estava, tipo, por cima. E eu nem perdi tempo a explicar-lhe que era debaixo do edredão. Pois, claro. Olha, e como é que a Dona Beleza tem tanto tempo para tratar dos bichanos? Ah, de dia eles ficam com a voz. Ah, com os avós. Com os avós, não é? Não, não, é mesmo a voz. É tipo um tratador que eu tenho. Dá-lhes comida, ensinam-se a obedecer. Pronto, eles gostam daquilo. Pronto. A Bernardina, que não tem muito respeito por ninguém, nem pela voz própria, está sempre a chamar nomes e tudo, a toda a gente. Aquilo só com chicote. Então, mas não me diga que quer tratar mal a bexanita. Nada disso, ela gosta. É, a Bernardina gosta. Ela gosta, o chicote ela gosta, com força. É uma força de natureza, é maluquinha, é doida. Uma vez, olha, já apanhei na despensa fechada com dois, ao mesmo tempo. Uh! Terminou dois bexanos, siameses, muito parecidos. Eu estava fechada com os dois lá. Muito bom. Que leirinho, que higiene deve andar lá por casa. Pronto, fica registada a sua reclamação. Pronto, veja lá que se não, é que é tirarem-me assim, bexanos desta maneira, no fim do ano tenho a casa vazia. Não, dona Beleza, fica descansada. Oh, Eric, larga a perna do André. Ah pá, isto é, por amor de Deus. Oh, Seredete, chupa lá, isto é, Eric, apá. Dona Beleza, Guilherme. Muito obrigada. O livro de reclamações é o livro de reclamações. O livro de reclamações é o livro de reclamações. O livro de reclamações é o livro de reclamações. O livro de reclamações é o livro de reclamações. O livro de reclamações é o livro de reclamações. Obrigado.